E esse é pra machucar, hein? As mulheres não amaram. Washington Santana, falando de amor. Menti, não fui atrás do novo amor, foi só pra te chatear. Brinquei e disse que não tens valor, foi só pra te zangar. Daí peguei pensado e veio um filme de ação, vindo em minha direção. Você estava naqueles dias, e eu te transformei em grande discussão. Na madrugada, a luz apagada, e o peito chorando. Eu ouço baixinho você sussurrando, e por esse seu amor não vem me abraçar, estou mal. Na madrugada, a luz apagada, e o peito chorando. Eu ouço baixinho você sussurrando, e por esse seu amor não vem me abraçar, estou mal. Eu ouço baixinho você sussurrando, e o peito chorando. Eu ouço baixinho você sussurrando, e o peito chorando.